Bom dia rapaziada, rapaziada que tem curiosidade aí, isso aqui é um filtro também de cartucho, pode não parecer, mas é um filtro de cartucho da StarRite, então vai entrar esses dois cartuchos, um cartucho externo e um cartucho interno, para abrir isso tem que soltar presilha por presilha, mas vamos lá, tem que girar aqui uma a uma, está vendo que ali dentro tem uma partezinha de metal, para soltar, para destacar, fazer um pouco de força para tirar, mas sempre com muito cuidado, porque se quebrar uma pecinha dessa aqui, você acaba que danifica o filtro todo e tem que ter, porque como trabalha sob pressão, se tiver um lado que tiver com a parte quebrada, com certeza vai vazar, então na hora de remover essas presilhas aí, tem que tirar com bastante cuidado, de maneira que não venha sofrer nem mudando, vocês podem ver que mesmo eu tirando, tem uns que ficam agarrados, está vendo, esse aqui saiu super tranquilo, esse aqui já está um pouquinho mais preso, mas já saiu bastante, aí o que eu faço, eu pego o martelo de borracha, martelinho de borracha, envolvo ele ainda com pano, para ficar mais macio ainda, para não correr nenhum risco de danificar a peça, rapaziada, então eu venho aqui, envolvi ele, e aí ó, está vendo, dou uns toquinhos, esse aqui também está preso, soltei ele, depois de solto, tem que desatarraxar tudo, tudo mesmo, até ele sair por completo, tá, vai sair por completo, beleza, saiu a pecinha, você retira, e guarda ela sempre dentro, para você não ter estresse de perder, porque perder uma pecinha dessa aqui, acabou, a casa caiu, tá rapaziada? Então rapaziada, agora é uma parte muito importante, já soltei os locks ali, né, os conectores que acoplam aqui para fechar, está tudo sem, mas ainda continua preso, difícil de eu tirar com a mão, não sai, às vezes já acontece de você dar uma empurradinha, e você retira, que não está com muita pressão, mas agora não tem como, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ligar a bomba rapidinho, para dar uma pequena explodida nele, só para a pressão soltar e empurrar ele para o lado, aí eu já mantei minha mão aqui, né, na lateral para tirar ele da conexão, acabou, vamos lá, rapidinho, ó, saiu a água, já tirei ele, beleza, agora eu tirei ele, desliguei, acabou, beleza, então ele já está solto para mim, então agora eu vou retirar a cabeça dele, para retirar o cartucho velho, beleza, vamos lá, olha aí, o cartucho velho vai ser substituído pelo novo, beleza, então é muito importante você também ver a maneira que está conectado os de dentro, tá, se possível até fotografa, porque tem o encaixinho certinho, para você não se perder, beleza, vamos lá, então, aí quando eu digo para vocês não se perderem, porque vocês estão vendo que eles têm aqui os dentes deles, mas tem os buracos, né, as conexões que conectam dentro do filtro, vocês estão vendo aqui, ó, então é muito importante você encaixar, se você encaixar ao contrário, não vai fazer efeito em nenhum filtro, aí você vai fechar e depois você vai ter maior estresse, vai ter que abrir tudo de novo, então, rapaziada, quando eu digo conexões de baixo, é essas partes aqui, prestar atenção, tá, para você conectar tudo certinho, então, vamos lá, rapaziada, o filtro novo, conexão aqui grande, já sei que vai vir aqui, ó, não tem mistério, ó, conexão grande lá, vai encaixar, esse caninho passa sempre por dentro, vamos lá, achei a conexão ali, vou descer, ó, opa, conectou, parte menor, a mesma coisa, vamos lá, passar por dentro desse caninho, aqui, dessa mangueirinha aqui, aonde que tá, vamos lá, encaixar ela certinho lá embaixo, a parte dela lá, opa, encaixou, beleza, tudo no seu devido lugar, tudo perfeito aí, tá, tudo encaixadinho, para você não se estressar, fica tranquilo que tem as setinhas indicando onde está o cano, tá, para você não se perder, beleza, uma situação muito importante, rapaziada, que é bom frisar para vocês, passa sempre a mão no O-Ring, tá, passa sempre a mão no O-Ring, porque se tiver areia, não vai fechar direito, beleza, então passa a mão, faz um carinho, tá, isso aqui é muito importante, porque depois que tu fecha tudo, vai ligar, e tiver com areia aqui, vai começar a pingo vazando, vai ter que abrir de novo, tá, então não dá mole, checa bem o O-Ring, passa um Nube, passa um silicone, tá, para ficar tudo direitinho aqui para você, beleza, beleza, então rapaziada, encaixei, tudo alinhadinho, estou vendo aí, tudo alinhadinho, procura deixar sempre o pressure gate, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, ou manômetro aí no Brasil, deixar sempre virado para você, tá, agora vamos botar as conexões aí, então vamos lá, rapaziada, passa a passo agora para fechar, ó, o arcozinho primeiro, né, que é o conector, vai conectar no outro direitinho, vai empurrando ele até o final, opa, chegou até o final, beleza, vem agora a peça preta, né, a peça preta, vai colocar tudo direitinho, beleza, ela entrou, vai vir o arco, né, que é para ajudar lá, que agora vai vir a rosca, né, vamos lá agora, para fechar aí, para fechar aí, tudo direitinho, não aperta, espera para apertar tudo junto, só para fazer o encaixe, tá, então vocês viram, parafuso, conector, vem a peça preta, depois vem a argolinha, depois vem ele aí que é a rosca para fechar, beleza, dicasinha que eu dou, rapaziada, sempre uso um WD, para a próxima troca ali, você não está com estresse, beleza, então rapaziada, agora vamos fazer o teste, né, fechei, tá, utilizei até o paninho que eu bati junto com o martelo para fechar, tá, a gente fecha na mão mesmo, tá, não precisa de chave, vai na sua mão, até porque quando você for abrir, você utiliza a sua mão também, não precisa ficar usando chave, essa rosca é bem potente, ela veda legal, tá, então agora vamos fazer o teste, vamos ligar para ver se tem algum leak, que é a parte mais importante, né, se tem algum vazamento, se foi conectado direitinho, vou ligar a bomba então agora, vamos lá, liguei a bomba, agora a gente vai observar aí, se tem algum pinga-pinga, né, algum pinga-pinga, não tem nenhum, vamos tirar todo o ar do filtro, vamos esperar o soprador aí rodar para fora, para a gente saber que está até aqui em cima de água, beleza, então está até aqui em cima, perfeito, vou fechar ele, beleza, e olha aí, nenhum vazamento, que é a parte mais importante aí, que agora eu posso ir embora tranquilo, porque não tem nenhuma parte vazão, beleza galera? Então está aí, a troca de cartucho da Starlight, né, desse filtro, tanto para a galera dos Estados Unidos, ou para a galera do Brasil, um dia chegar esse filtro aí no Brasil, vocês tem como fazer a troca tranquilamente, beleza rapaziada? Fui!